E aí galera, aqui quem tá falando com vocês é o Fábio Lisboa e hoje na companhia dessas duas maravilhosas, Marcela Tolota e Nathalie Luizzi. Hoje a gente vai trazer um passo a passo da música Pinote de Jaguar, ok? A nossa coreografia hoje, ela é feita especialmente pela nossa instrutora líder Priscila Fima e a nossa instrutora Camille, ok? Essa coreografia está ótima, a primeira dela para o canal, que tá sensacional, você tem que conferir isso. E hoje eu vou passar o passo a passo para vocês, ok? A gente vai começar da seguinte forma, perninha direita, a gente vai fazer não para frente, aqui ó, um, andou, dois, andou, vai para trás fazendo um, dois, tá? Direita, esquerda, sete, oito, um, dois, vai abrir, três, dois, toma, ok? De novo aí, abre, abre, vem rostinho, rostinho e abre e toma, ok? Agora a gente vai continuar, como ela tá fazendo aqui, o bracinho direito lá em cima, marca e vai fazer dois borboletão, ó, um, dois, e vai fazer para a esquerda também, um, dois, três, quatro, show? Aqui a gente vai abrir, um, dois e vai começar o challenge, ok? Mas antes do challenge, eu quero te convidar a você fazer uma coisa muito importante para a gente, ok? Eu quero que você curta, comente, compartilhe, mano, manda para todo mundo, o melhor de tudo, se inscreva no canal, ok? E melhor ainda, ativa o sininho, tá bom? Curte, comenta, compartilha, marca o cantor, marca todo mundo que você gosta, marca o seu professor, marca elas duas, me marca, beleza? A gente vai estar aqui para ver isso direitinho e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse challenge, gente, beleza? Vamos lá. A gente vai fazer, né? A gente voltou aqui, ó, bum, bum, a mãozinha vai abrir e vamos pisar para a direita em quatro tempos, desse jeito aqui, ó, quatro, três, dois, um. Vai para a esquerda, cabeça, ó, quatro, três, dois, um. Parou em diagonal, a mãozinha é aqui, ó, segurando em cima, tá bom? Mas a gente vai subir, ó, quatro, três, dois, um. Vai abrir lá atrás, bum, abaixou, subiu, abaixou, subiu, beleza? Isso mesmo, duas vezes. Vai fazer direita e esquerda, bum, bum. Vai vir da esquerda para a direita lá em cima, ó, com a arminha, ó, bum, 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 bum. Vai dar ênfase no bumbum agora, ó, bum, 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 bum. Vai dobrar a direita, sete, oito, quatro, três, dois, um. Show? E a direita vai sair e vamos virar para frente. Bum, bum, bum. Eu esqueci de uma coisinha, ok? A gente vai voltar aqui de costas de novo, daqui da parte de atirar, ó. A gente voltou, ó, quatro, três, dois, um. Ênfase no bumbum, quatro, três, dois, um. Tremidinha, quatro, três, dois, um. Isso que eu esqueci, ó, a gente vai empinar. Bum! Empinou um só, aí sim a gente vira. Bum, bum, bum. Pisa direita lá na frente, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui tem um tempinho que ele fala um negocinho, dá uma risadinha e avança com a direita. Pum! Parou. Beleza? Bate na perninha. Um, ó, que bate na perninha o quê, gente? É pra ver se vocês estão ligados. Elas estavam ligadas. Boa noite. Elas estavam ligadas. Foi uma pegadinha, gente. A gente vai pisar aqui, ó. Um, dois, desloca. Três, dois, um. Piso. Um, dois, desloca. Três, dois, um. Agora. Um, dois, reverso. Bum! Tchá! Voltou. Um, dois, reverso. Bum! Bum! Vai parar aqui. Vamos pisar pra esquerda. Um, dois, três. E vira em quatro. Três, dois, um. Vai fazer a segunda parte do challenge, ok? A segunda parte não, né? A volta do challenge. Show? Aqui de novo, ó. Bum! Bum! Subiu. Bum! Marcou embaixo. Embaixo. E um, dois. Vai. Tchá, 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 no bumbum. Um, dois, três, quatro. Empina e vira. Vai fazer isso de novo. Só que dessa vez a gente vai abrir, virar e fazer o quadril. Dessa forma. Sete, oito. Abre e vira. Quadril. Um, dois, três, quatro. Empina e volta. Aqui vai abrir de novo e vai acabar. Bum! Cabeção, ó. Vua! Bem sexy. Tá quase caindo de novo, gente. Como ela fez, vamos fazer o especial. Vai começar o especial. Passinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Lá em cima. Três, dois, um. Dois, um. Passinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Lá em cima. Três, dois, um. Dois, um. Parou aqui, ó. A gente vai jogar o ombro pra trás e bater a perninha direita. Um, dois, três, quatro. Vai pegar a mãozinha lá embaixo, ó. Bum! Rá! Bum! Rá! E três, dois, um. De novo. Esquerda, esquerda, esquerda. Pega. Um, dois. Um, dois, três. E aí o close final é só seu, meu amor. Beleza? Essa foi a coreografia de hoje das nossas instrutoras e da nossa líder Priscila Pima. Espero que vocês tenham amado, adorado, assim como a gente. Ok? Meu amor, ai, essa coreografia é tudo, mas falta eu arrasar ela com o lookinho dançar. Aqui embaixo, meu amor. Aqui embaixo tem, acredita o link da loja? Acredita. Tava até pra te contar isso, bicha. Tava até pra te contar isso. Ah, mas eu quero o look da loja, eu tô vendo a coreografia, mas eu quero ser instrutor. Meu amor. Também tá aqui embaixo. Se você quer ser instrutor, quer se espelhar na nossa instrutora líder, na Priscila, na Carol, na Josi, na Nathalie, em mim, na Camille. É aqui embaixo, meu amor. O primeiro passo é esse. O linkzinho está aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição.